Rótari Clube de Poá como presidente Sidney Abuelo Costa e sob o lema Imagine o Rótari com o governador Joaquim Flávio de Moraes Filho e a nossa presidente internacional Jennifer Jones Vamos ver agora fotos e vídeos da visita oficial do governador Joaquim e sua esposa Pérsia no Rótari Clube de Poá do governador Joaquim Flávio de Moraes Filho A visita do governador Joaquim Flávio de Moraes Filho solicita a todos que de pé entonhem o hino nacional e logo após saudemos o pavilhão nacional e as demais bandeiras da panela Eu suspeito, mas vocês aos poucos vão conhecê-los e vão perceber que essa suspeição passará e vocês vão ver que eles são um casal muito legal e o Joaquim como governador ele é um cara muito legal vocês vão perceber isso no decorrer desse ano 2022, 2023 eu quero passar para vocês o troféu que o Alto da Lapa está oferecendo aqui para o Rótari Clube Poá em nome de vocês dois e eu vou falar um pouquinho o significado do troféu quando eu cheguei o João falou assim mais ou menos eu sei, mostra um pouco o que é o clube de vocês aonde ele está e como é o bairro de vocês o nosso não é assim eu vou pedir para o João ele vai projetar ali, vocês estão vendo? ali é uma imagem ela não tem uma definição muito boa mas é a imagem do troféu você pode tirar? e eu vou falar um pouquinho o que significa o troféu e eu vou pedir para vocês para vocês observarem o lema do ano 22, 23 o nosso troféu é mais que um presente queremos que seja um símbolo de mudança de transformação no logo deste ano declarado por nossa presidente de Rotary International Jennifer Jones e enfatizado por nosso governador Joaquim Flávio estão destacadas as sete áreas de enfoque então aqui vocês veem que tem sete círculos participar no esforço comum pela aproximação dos homens de todo o mundo trabalhando pela compreensão e paz internacional parabéns Rotaract mais quatro anos agora como rotariano o Rafael ali um dos meus padrinhos agradecer também por ter me trazido para o Rotaract bom, e é isso agradeço a todos vocês e o primeiro projeto que eu participei foi o Transformando Vidas que ele fez e o Transformando Vidas era um projeto distrital e ele transformou num projeto do clube ele fez o Transformando Vidas no nosso clube e eu fiquei impressionado falei, nossa, que clube legal que projeto grande aí, desde então todos os anos o Poá continuou fazendo esse projeto na nossa cidade e tem sido muito elogiado e eu queria agradecer vou chamar a Jéssica aqui na frente que tem uma lembrancinha do Rotaract vem aqui Alexandre receber essa lembrancinha do nosso clube de agradecimento de todo o nosso clube o Rotaract, Poá eu não vou dar boa noite vou falar, oi gente que essa é a Pérsia a parte formal, protocolar e etc eu já deixei por conta da mesa do Joaquim e etc eu vim aqui falar da parte legal do Rotary não como advogada, óbvio, né mas eu vim falar exatamente da parte da mulher a partir desse ano dessa última gestão eu senti bem que não vem mais esposa pra arrumar vazinho de flor nas mesas mas nós estamos muito mais participativas inclusive eu estou como embaixadora continuo como embaixadora do empoderamento do projeto de empoderamento de meninas e que eu gosto de tratar não só de empoderamento de meninas porque mulheres não são as únicas vulneráveis nós temos outros vulneráveis também precisam ser empoderados tem também o projeto do DEI que é a diversidade, equidade e inclusão que isso sempre existiu no Rotary ele sempre teve a começar pelos profissionais a começar por homens e mulheres mas hoje a gente vê que a diversidade do mundo é muito grande muito e a gente só vai conseguir entender isso de verdade quando a gente se colocar na outra pessoa não tem outro jeito falar discurso é muito fácil mas quando a gente sente na pele algumas coisas é mais fácil então eu conto com vocês o primeiro seminário do DEI vai ser divulgado 8 de outubro na São Camilo em São Paulo na Pompeia das 8h30 às 13h nós vamos ter seis psicólogos com enfoque em etarismo antirracismo LGBTQIAP+, e deficiência então vão ser sala terão duas ou três salas de debate e as palestras então vou contar muito com a presença de vocês porque a informação é essencial para a gente para o Rotary para a gente acolher muito mais pessoas para aumentar o nosso quadro associativo para ter muito mais gente para trabalhar bom, essa é uma coisa a outra coisa é vou falar das partes boas da conferência que é a parte da festa vai ficar comigo é um momento bem legal porque depois de um ano de trabalho acho que não tem coisa melhor do que a gente conseguir se encontrar de uma forma mais relaxada mais tempo rever as coisas que foram feitas poder dançar poder curtir então também vai ser bem legal não sei se o Joaquim vai falar mais um pouquinho não? tá, então vai ser no Bourbon também a gente vai começar a divulgar já em época oportuna então já falei do Day e quero pedir para que vocês por favor continuem com os projetos de empoderamento de meninas e não deixem de fazer o registro deles no MyRotary porque o ano passado o distrito ficou em quinto lugar com esses projetos porque eles foram registrados então é muito importante isso não só dá visão dos clubes fora para o Rotary Internacional como ele também ajuda daqui ah, eu não sei que projeto eu vou fazer entra no MyRotary vai olhar o que está acontecendo poxa, olha eles fazem esse projeto assim a gente pode fazer isso aqui também porque as necessidades são iguais no mundo inteiro então não importa ah, mas eu fizer esse projeto não importa fizeram esse projeto do outro lado da rua desse lado aqui eu também tenho pessoas que precisam então a gente pode repetir os projetos e deve tá então façam continuem dando ênfase a esse tema e façam o registro dele também tá bom para a gente ver se consegue diminuir um grau e a última coisa tem aqui no meu pescoço é que é assim eu tenho esse mas ele roda com todo mundo e aí eu falo assim eu não uso eles vão falar assim como é que ela vem mostrar uma coisa e ela não usa esse colar foi criado pela Camilla Klein é uma designer de semi-joias e bijuteria super famosa daqui de São Paulo ele tem as sete ênfases que são essas daqui foi criada especialmente para o ano a cor roxa por ser da mulher por ter nossa primeira presidente mulher a ferramenta verde que é uma ferramenta aborígene de trabalho é o conjunto eu colar e o brinco metade da verba da venda dessa correntinha vai para para o RI que vai ser destinada a polio plus é o Joaquim vai explicar melhor eu já falei que a parte rotária é com ele e o conjunto está sendo vendido a duzentos e trinta reais e só o colar cento e oitenta os pedidos são feitos passados para o presidente o presidente passa para o GA e o GA faz os pedidos depois ah não dá para todo mundo comprar tá bom o clube alguns comprem um dois faz um sorteio faz uma rifa ter ele como o ano de recordação da primeira presidente mulher é bem legal e tá fazendo um dos maiores projetos do Rotary ou carro-chefe do Rotary que é o combate a polio então também conto com vocês na aquisição dessa correntinha acho que já dei todos os meus recados quero só agradecer a acolhida o carinho tantos abraços beijos sorrisos e é muito bom estar aqui obrigada e até mais a mais distante e a maior caravana a mais distante demorou para chegar é Alto da Lapa não é? demorou mas que bom que vocês chegaram bem que estão aqui e a maior caravana é a nossa vizinha Suzano e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.